Havendo o quórum, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a 33ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Caçador. Registro e agradeço a presença da Secretaria de Educação, Josete, e do Valdir, servidor do município. Está em discussão a ata da reunião anterior encaminhada por correio eletrônico. Ninguém deseja discutir, eu comunico que a mesma está aprovada. Solicito ao secretário que proceda a leitura do expediente da presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Clonin, imprensa, senhoras e senhores, boa noite. Ofício número 368, 2017, do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando os balancetes financeiros referentes aos meses de março e abril de 2017, da Prefeitura Municipal, dos Fundos Municipais de Cultura, Meio Ambiente, Assistência Médica e Hospitalar dos Servidores Públicos, da Infância e Adolescência, FIA, de Assistência Social, da Habitação e de Saúde. Fundação Municipal de Esporte e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador, o IPUC. Ofícios números 022 e 024, 2017, do Gabinete do Vice-Prefeito, encaminhando respostas aos pedidos de informações, números 11, 2017, do vereador Antônio Rubiano Schmitz, do PSD, 17, 2017, do vereador Neri Vezaro, do PMDB, e as indicações número 353, 2017, do vereador Jair Paulo Fernandes, do PSDB, a 342, da vereadora Clani Lopes Barbosa, figur do PSD, a 335, do vereador Neri Vezaro, do PMDB, a 333, do vereador Adriano Pares, PSDB, e a 336, 369, 368, 2017, do vereador Márcio José Farrapo, do PMDB. Ofício número 2656, 2017, do Gabinete do Deputado Doia Guglielmi, encaminhando informação, informativo das proposições de sua autoria apresentadas no Plenário da LESC no último mês. Correspondência do Sr. Gilberto Amaro Comaceto, encaminhando sua defesa nos autos do processo PCP 16,0022-6229, que trata das contas do seu mandato junto à Prefeitura Municipal de Caçador, referente ao exercício de 2015. O ofício de número 507, 2017, do coordenador da Escola do Legislativo da LESC, solicitando a indicação de um representante para acompanhar o programa Educação à Distância da Referida Escola. O ofício número 107, 2017, da coordenadora das ceias, encaminhando previsão orçamentária para a manutenção dos serviços e programas das ceias para o ano de 2018, a ser referendada na ocasião da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Correspondência da presidência da Associação Maria Rosa e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais a Pai de Caçador, solicitando suplementação orçamentária na LDO 2018, a fim de garantir a continuidade e a melhora dos trabalhos das referidas associações em caçador. E-mail do senhor Wilson da Costa Cidral, encaminhando minuta do projeto de lei, que visa instituir o cadastramento visual obrigatório das crianças de 4 a 11 anos, nos dias 10, que antecedem o início do período letivo. E o ofício do Poder Legislativo CMC 183, 2017, encaminhando o projeto de lei CMC nº 09, 2017, que denomina a Via Pública de Rua Letícia Ariane Bittencourt, de autoria do vereador Neri Vezaro, do PMDB, e as proposições dos senhores vereadores. Deixo a palavra ao livro para pequenos comentários sobre o expediente líder e breves comunicações ao plenário. Com a palavra o vereador Jair. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e demais pessoas, Eu tive hoje, agora há pouco, para falar a minha verdade, o prazer de estar visitando o trabalho da Infra, ali do Conde até o Horto, e quero agradecer ao secretário Ricardo, ao chefe das máquinas negro, ao patrulheiro Fábio e demais funcionários, pela qualidade do trabalho que estão fazendo ali. A gente esteve conversando com alguns agricultores, estão muito contentes, fazia muito tempo que não passava a máquina, e estão alargando as estradas, um trabalho sensacional mesmo. Seria isso, aproveitar o negro que está aí, parabéns pelo trabalho lá. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra o vereador Adriano. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, comandado presente nessa casa, secretária Josete, Waldir, pessoal do PSDB, Presidente, Tô Cláudio, Noato, Carneiro, imprensa, servidores, boa noite. Só relatar aqui, senhor presidente, que a gente participou, sábado, de um evento, representando essa casa, do Festival do Futsal, onde se encontraram inúmeras crianças lá para participar desse evento, e foi um evento bem gratificante, a gente teve presente lá, juntamente com a Josete. Então, só deixar aqui os parabéns pela iniciativa do pessoal lá, e dizer que a gente representou bem a casa lá, e viu que as crianças estavam bem felizes lá participando desse evento aí. Muito obrigado. Também só queria deixar mais um, permita, deixar aqui um agradecimento só, por uma rua que teve muitos protestos, e eu acredito que foi também depois dos protestos que ela saiu a melhoria, mas a gente não pode deixar aqui de agradecer, na rua Antônio Belenque, foi uma rua que teve os protestos lá por causa das suas irregularidades. Então, fica aqui o agradecimento para o pessoal competente que fizeram as melhorias na mesma. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Macir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, secretário de Educação, Josete, Waldir, infraestrutura, doutor Cláudio Ará, presidente do PSDB, e demais pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, eu gostaria só deixar registrado, hoje também participei de uma reunião, onde está sendo feito, referente à festa da fogueira, certo? E novamente vai ser utilizado aí, as dependências do Parque Central, onde já foi feita a festa do município, e sendo feito de uma maneira, pensando nos munícipes de Caçador, onde vai envolver novamente a praça de alimentação, com os traders de lanche, e uma festa, como até foi comentado, não vai ser feita uma festa para quebrar recorde da fogueira, mas sim feita uma festa para que o município de Caçador seja contemplado mais uma vez com o evento dentro do Parque Central. Então eu vejo assim que vai ser mais um... Já começa, quando se faz pensando nas pessoas de Caçador, já começa com sucesso, e espero aí que seja dessa forma, também em parceria com a associação do Tiro de Guerra, do Cricaxias, não é o ato, esteve na reunião, então eu vejo assim que tem tudo para ser uma grande festa. Sem isso, Sr. Presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador Marcos. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, vereadoras, Presidente do PSTV, Dr. Cláudio, Secretária José, funcionários, representantes do Grupo Moraliza da Associação de Moradores, e os demais presentes. Só quero fazer uma observação, participei na quarta-feira da reunião da LDO, e a gente sabe que tem um erro na lei ali, nós temos que corrigi-lo no tocante aos prazos do envio do PPA para esta casa. Só que nós precisamos pelo menos do rascunho do PPA, do projeto do PPA nesta casa para poder votar a LDO. Nós sabemos que se tem uma LDO é porque tem um pré, um anteprojeto do PPA. Não pode ser feito assim, a ESMO. Até porque tem que cuidar ali alguns índices, alguns valores, nós temos que ter a clareza do orçamento para os quatro anos. Nós votamos uma coisa agora que depois vai ser anulada, vai ser alterada. Eu, enquanto vereador, desejo fazer emendas. Penso que as associações também, o município, as próprias secretarias vão discutir isso entre elas, o próprio gabinete do prefeito vai querer discutir algumas coisas, as forças políticas se movimentarem para que o orçamento nos quatro anos seja regulado. Quero também fazer uma rápida análise dos seis meses de governo do prefeito Saulo Esperotto e do Alencar, da coligação. Dizer que, pelo menos, eu nunca tinha visto alguns fenômenos, eu não sei se é um, como se diz, se é um cavalo paraguaio, mas dar os parabéns à questão da ponte, semana passada, não quis me estender, é um fato raro. A Câmara solicitar ou a comunidade solicitar e no outro dia o negócio está pronto. Então, sempre continuar nesse ritmo, desejamos que não seja um cavalo paraguaio, tem muito a contribuir. Até porque, no interior, em algumas comunidades, e a gente conversa com as pessoas, mesmo sem ficar fazendo indicações, etc., e algumas vezes, até conversando pessoalmente com o Valdir, o vereador Tessaro, o vice-prefeito, o próprio prefeito, mas alguns vereadores, no interior, algumas estradas estavam abandonadas a tempo, foram arrumadas. Em alguns bairros da cidade, em algumas estradas, vou dar um exemplo, eu não sei se passou, eu penso que os vereadores daqui pediram, tem algumas ruas ali no bairro Belo, indo para o Rancho Fundo, que elas não viam, acho que a patroa, há uns 3, 4 anos, e elas foram arrumadas. Então, não só na infraestrutura, a infraestrutura é o que mais chama, de certa forma, a atenção, mas você vê um pouco de racionalidade, questão das creches, no começo do ano, a secretária está aqui, você vê um pouco de racionalidade na questão da saúde, é claro, tem muita coisa errada, tem muita coisa a se discutir, e você vê um pouco de racionalidade na assistência, passou um ano e meio, por exemplo, isso é um fato que talvez as pessoas desconheçam, passou um ano, um ano e dois meses sem ter comida, para as pessoas que estavam passando fome, sem ter uma cesta básica para fazer a doação, e os critérios não são políticos, a vereadora Clonin muito bem sabe disso, outros sabem disso, que são critérios sociais, famílias que às vezes perdem o emprego, têm uma doença grave, etc. Então, vamos fazer um rápido balanço e dizer que, claro, tem muito a avançar, tem muito a contribuir, penso que a economia também no Brasil, ela deu uma estabilizada, o ex-prefeito Beto teve o azar de pegar uma economia turbulenta, com processo de impeachment e emendas tudo travado, claro, teve também amadorismo e falta de competência, mas também teve alguns problemas. Então, esperamos que pelo bem da população as ações do governo Saulo avancem, que não é o Saulo, não é o vereador, a B ou C, é o povo, se você não tiver comida para dar para as pessoas pobres lá em alguns lugares que precisam, que necessitam, não é uma questão assim de um assistencialismo, tem pessoas que perder o emprego, tem uma doença grave na família, vai metade em remédio, o resto é para comer e às vezes acaba nesse sentido. Então, dizer que a gente olha com otimismo e espera que avance, que melhore e que o prefeito e os assessores, os secretários, os vereadores tenham aquela humildade necessária para quando errar ou para não ficar de quesilhas por aí e ir lá e arrumar e fazer a coisa como tem que ser feita. Era isso, obrigado, senhor presidente. Qual a palavra, vereador Jair? Senhor presidente, aproveitando o comentário do vereador Pares a respeito da rua Antônio Belenque, que foi concluído as melhorias há poucos dias, parabéns à Infra pela qualidade do trabalho lá. Era uma cobrança, a efetivização mas era uma cobrança minha desde janeiro, diretamente com o Executivo também, diretamente com o secretário que a situação estava de emergência estava bem complicada e eu passo muito direto naquele local o pessoal me cobrando bastante coisa para a parede cheguei parar na estrada e ligar para o secretário e disse, pelo amor de Deus vamos ver esse problema que tal. A gente entende que tem muita coisa para ser feita, era questão de emergência é para ter feito antes é para ter feito antes demorou, demorou mas foi feito. Aquela questão do protesto mini protesto que teve foi uma pessoa lá fazer um alvoroço lá com o povo tendo em posse já em mãos que o Ricardo tinha ido no mesmo dia lá e divulgado para a imprensa aqui resolver no outro dia esse problema e foi lá aproveitou e fez o fervo lá então já estava programado não estava programado com esse efeito que o serviço estava programado e o senhor que foi lá e fez um já estava no programa seria isso muito obrigado com a palavra o vereador Neri senhor presidente seus vereadores secretária Josete presidente PSDB doutor Cláudio presidente da união dos moradores Cirlei Eliane o nego bacana imprensa e demais que nos dão a hora com as suas presenças eu vou insistir novamente senhor presidente no comentário com relação a rodovia Norino Moro indicação do novo vereador Moacir no começo do ano a gente solicitou aos bombeiros só uma questão de levantamento dos sinistros que aconteceram no ano passado durante o ano passado que foi em torno de 47 sinistro capotamento saída de pista batida entre carros ou carros ou moto assim por diante então e propriamente só a moto e esse ano senhor presidente de 1º de janeiro até julho já aconteceram 28 acidentes uma média de 4 por mês então quem transita naquela rodovia vê a alta periclosidade que está ali o pessoal não obedece a sinalização principalmente quem desce sentido parque trevo de videira para evitar uma tragédia a gente pede novamente então que essa indicação do vereador macio seja atendido que esse estudo seja o mais rápido atendido e que chegue a uma conclusão do que se fazer ali para não acontecer mais acidentes principalmente com vítimas fatais e não morrer gente inocente ali naquele trajeto então é nesse sentido senhor presidente que a gente tem dados aqui vou deixar para a mesa diretora dar uma analisada então esse levantamento vindo da própria corporação do corpo de bambeiros que fez os atendimentos isso do ano passado e desse ano até dia 7 de julho é isso senhor presidente muito obrigado antes de passar a palavra para a vereadora Sirlei vereador Macir já foi reiterado essa indicação vereador estava em estudo a resposta que o senhor estava me pedindo certo mas eu queria cumprimentar sabe senhor presidente que eu vejo assim que não precisa de muito estudo para ver que está acontecendo os acidentes certo eu sei que quando a gente indica algumas coisas no município tem que se pedir para para o órgão competente fazer esse estudo a fundo mas como a vereadora me colocou e trazendo esses dados agora muito bem colocado pelos bombeiros então está mais do que claro que ali precisa ter uma ação urgente antes que tenha mais acidentes fatais naquele local isso é isso vereadora Marino a respeito desse assunto eu só gostaria de consultar os senhores vereadores para que seja refeita essa indicação e que possamos instruir com essa documentação e encaminhar o senhor prefeito se nós ficarmos aguardando o estudo é semelhante a indicação do vereador Marcos em relação eu não lembro se foi uma faixa elevada ou foi uma lombada na descida do Senai e a resposta veio que por se tratar de um declive que é vedado a implantação da faixa elevada ou da lombada ou seja vai acontecer a mesma coisa atrás lá no Norino Moura no trecho atrás da 5A se não pode na descida do Senai não vai poder lá porque ele não é pela localização é por estarmos falando de declive e declive aí nós temos aquelas questões dos tachões no centro da pista para que não possa aí eles alegam o que? que o pessoal vai desviar os tachões e vai invadir a pista contrária onde vai acarretar vários acidentes como ocorreu em outras oportunidades mas eram bem menores do que o que está acontecendo então consulto os senhores vereadores para que o vereador Massim se entender que deve ser o sozinho da nossa parte do Nebuleno mas eu insisto que toda a indicação que seja reiterada por esta casa seja firmada por todos os senhores vereadores para demonstrar que estamos unidos no pleito em questão então sem dúvida sem dúvida quando a gente faz indicações aqui quanto mais vereadores pedindo e solicitando acredito que tem até mais força esse processo certo e se dá mais importância a isso com certeza eu acredito que até seria importante que todos os vereadores assinassem daqui a pouco essa indicação então se concorda então que essa matéria retorne na próxima sessão firmada por todos os senhores vereadores vereador Jair eu sou de orientação e comentário pois não quando o caso é de urgência tem que ser colocado no cronograma de urgência tem que ser feito não tem que estar estudando muito tem que ser feito ali eu sugiro até que em últimos casos que faça uma mureta em uma certa altura então tem que ver essa questão tem que ser urgência tem que ser de acordo sempre que for isso eu estou junto concordo sim tá vereador Marildo concordo vereador Adriano de acordo vereador Clani vereador Mocir vereador Cirlay vereador Marcos de acordo vereador Neri de acordo vereador Márcio de acordo vereador Ocidio vereador Itacir de acordo então amanhã será reapresentada a indicação para análise com a palavra vereador Marildo senhor presidente senhores vereadores vereadoras e dizem mais que fazem presente só cumprimentando o vereador Cerminácio que achou que foi rápida a ponta que foi feita a semana passada em dois dias lembrando que na sexta-feira foi concorrida mais uma na linha Cachoeirinha que é a indicação do vereador Ficali então sexta-feira ficou a ponta da linha Cachoeirinha também pronta já queria fazer um comentário ao presidente da seguinte forma dar os parabéns ao deputado Valdir Cobalquini pelo projeto que ele fez e foi aprovado pelo Assembleia e Governo do Estado a rodovia que liga Caçadora 153 dando nome ao ex-prefeito Onelio Menta então queria dar os parabéns pela atitude e pelo reconhecimento do que Onelio Menta prestou ao município de Caçador o senhor é isso presidente a palavra do vereador Clani senhor presidente senhores vereadores vereadora Cirlei quero cumprimentar a presidente da União da Associação de Moradores presidente PSDB os representantes do grupo Moraliza a Secretaria da Educação nossos colegas do município imprensa e demais pessoas que prestigiam a sessão senhor presidente eu faço uso da palavra e me perdoe tá afônica que foi uma torcida pelo Brasil conforme tinha falado a seleção sub-23 esteve em Videira nós tivemos no jogo na quinta e no sábado por sorte vencemos os dois os dois jogos em especial a torcida foi muito forte no sábado por isso que eu tô afônica porque o Brasil já tinha perdido no futebol né na tarde pelo amor de Deus duas vezes que os argentinos nem pensar mas eu fiquei eu tive a informação senhor presidente que parece que veiculou uma matéria de que o meu filho estava jogando com tristeza que eu digo né meu filho tem 20 anos ele é sub-21 então esse ano ele não conseguiu pegar a seleção ano passado ele tinha conseguido depois acabou saindo mas esse ano ele não conseguiu e sub-23 ele vai ser o ano que vem mas na seleção sub-23 tem um Matheus de 2 metros e 7 que é central igual ao meu filho então eu acredito que quem quem veiculou essa matéria confundiu por ser né os dois central os dois Matheus dois com a mesma medida e 2 metros e 7 né eu adotei ele depois de ser o Matheus se você passou a ser meu mas a gente fez isso para prestigiar a seleção brasileira prestigiar o Giovanni Gável que era o técnico do meu filho no Sesc e ele tinha vários colegas da seleção do ano passado e também do Sesc e dos outros clubes que ele participou então infelizmente não foi o Tchô de Caçador foi o Matheus de Brasília né não foi o Matheus de Caçador o Tchô de Brasília mas se Deus quiser o ano que vem nós vamos ter o Tchô lá né na seleção sub-23 que ainda ele tem tempo para isso mas agradeço os cumprimentos infelizmente né não foi o piado de Caçador né mas nós estamos estamos no paro e quem sabe isso venha né essas boas esses bons fluidos venham ajudar o PIA né o Guri para o próximo ano né então era isso senhor presidente é uma questão de esclarecimento para a sociedade né muito obrigada com a palavra vereadora Cirlei senhor presidente senhores vereadores só fazer mais uma referência até conforme solicitado pelo vereador Marcos os cuidados com a LDO a comissão de finanças e orçamento estará se reunindo amanhã às 18 horas para deliberar sobre matérias da comissão então é claro que com o consentimento do vereador Neri Vezaro e do vereador Moacir D'Agostini de repente a gente claro a reunião da comissão ela é de ordem pública lembrando que esta ordem pública não cabe manifestações até porque já houve audiência pública onde era permitido essas manifestações e encaminhamento das emendas a qual a gente recebeu três das ceias da APAI e da Associação Maria Rosa mas mesmo assim eu queria estender um convite aos senhores vereadores para que amanhã às 18 horas estejam conosco para tecer de repente mais alguma informação é claro que com o consentimento dos outros dois membros da comissão né vereador Neri para que eles possam se manifestar e o vereador Moacir de acordo de acordo vereador Neri então estão então estão claro de ordem pública a reunião da comissão é aberta mas permitindo que os vereadores possam estar se manifestando na comissão de orçamento amanhã sobre a LDO a qual a gente ainda até quer fechar essa semana para que segunda e terça possa ir a votação obrigado senhor presidente solicita o segundo secretário que nos informe a matéria da hora do dia da presente sessão senhor presidente senhores vereadores demais pessoas que nos honram com sua presença nós temos para a primeira discussão primeira votação projeto 3.015 barra 2017 da autoria do prefeito municipal que objetiva a alteração das leis nº 3.069 barra 2013 o PPA 2014 2017 a lei 3.314 barra 2016 a LDO exercício 2017 abre um crédito especial na lei 3.337 barra 2016 lei orçamentária anual para exercício 2017 e da autos providências então na verdade esse projeto de lei de origem do executivo municipal com a extinção da secretaria municipal do meio ambiente e com a extinção da fundação de cultura ele foi remanejado esse recurso na hora de por exemplo a secretaria da agricultura ela recebeu foi remanejado na verdade o valor o valor de 5.628 426 reais e 22 centavos a fundação municipal de cultura e turismo recebeu o recurso na hora de 711.095 reais e 80 centavos e finalizando a secretaria também de infraestrutura que recebeu parte da fundação do meio ambiente vai ser remanejado o valor de 136.460 .56 esse projeto foi encaminhado para a comissão de constituição e justiça que manifestou-se pela aprovação tendo em vista que o projeto obedece o rito legislativo e também é legal posteriormente ele foi encaminhado à comissão de finanças do orçamento enquanto o município o qual compete a analisação do mérito o qual manifestou-se pela aprovação do projeto de lei então a comissão de finanças ela é formada pela vereadora Sirei Secato presidente Moacir Elvis de Agostinho relator e o vereador Neirio Vezaro membro está em discussão o projeto que acaba de ser lido ninguém já discutiu eu coloque em votação os vereadores concordam com sua redação pelo menos como estão está aprovado temos para a primeira discussão com a votação o projeto de lei de origem do legislativo número 07-2017 que declara de lei pública o centro de integração empresa escola de Santa Catarina Sirei de autoria do vereador Antônio Rubiano Schmidt o qual ele foi encaminhado para a comissão de constituição e justiça que manifestou-se pela aprovação do projeto na forma como está é redigido e posteriormente a comissão de educação cultura turismo e desporto também manifestou-se pela aprovação do projeto tendo em vista que o projeto obedeceu o rito legislativo em discussão o projeto elega da utilidade pública de lei pública e que teve alteração inicialmente a comissão de legislação analisando a matéria se reportou a lei 13.019 2014 com o projeto de conversão 13.204 de 2015 que teve alteração aonde extinguiu a questão da utilidade pública federal e que esse projeto ele a parceria do município com as entidades ela deverá ser via lei via chamamento público dispensa ou inexigibilidade porém nos reportamos a lei municipal 2395 de 17 de dezembro de 2006 que determina regras para o reconhecimento da utilidade pública onde no seu artigo primeiro diz que as entidades privadas de promoção educacional científica cultural artística esportiva social filantrópica que sirvam desinteressadamente a coletividade poderão ser declaradas de utilidade pública municipal por iniciativa do poder legislativo municipal antigamente esta denominação de utilidade pública municipal salvaguardava a possibilidade de recebimento de recursos públicos do município e também tinha a questão da prestação de contas então hoje não existe opção a denominação de utilidade pública porém existem os trâmites da lei de 13.019 que fala sobre a questão dos termos de fomento termos de colaboração nas parcerias público-privadas a única coisa não há óbice segundo a lei municipal a única coisa que eu observo é o artigo 5º desta lei que se mantém em vigor que diz que a falta em recebendo recurso dependente de ser ou não ser de utilidade pública o artigo 5º diz que a falta de prestação de contas no prazo de 30 dias prorrogava por igual período decorrente do auxílio financeiro recebido do município de caçador ou descumprimento da cláusula contratual firmada com o município de caçador importará na anulação da declaração de utilidade pública da entidade mediante lei revogadora do reconhecimento é uma situação que talvez a maioria dos casos não incida então nós concluímos enquanto comissão que não existe óbice não existe impedimento para que seja declarada de utilidade pública mesmo que essas entidades estejam cientes de que o processo das parcerias com os municípios elas obedecem a legislação federal mas não há impedimento disso portanto que nós referendamos a aprovação do referido projeto era isso senhor presidente agradeço a palavra ninguém mais vai discutir e coloque em votação os vereadores que concordam com sua redação permanecem como estão está aprovado temos também para a primeira discussão pela votação o projeto de lei CMC nº 08 barra 2017 que diminui a pública de rua Romualdo Coos da autoria do vereador Rubiano Antônio Schmidt esse projeto só para vocês terem conhecimentos em preliminar ele tem o certidão do óbito da pessoa que vai receber a homenagem ele tem a documentação pessoal da pessoa tem um breve histórico do senhor Romualdo ele recebeu também um certidão criminal emitido pelo poder judiciário ao qual consta que a pessoa não teve pendência não teve pendência na justiça posteriormente ele também recebeu do PUF uma certidão de que não existe uma rua com o nome do cidadão e finalizando também tem o mapa da rua onde vai ser denominado a comissão de constituição e justiça manifestou pela aprovação do projeto tendo em vício que o projeto não contém vícios e posteriormente foi encaminhado para a comissão do urbanismo ambiente e infraestrutura o qual também manifestou pela aprovação essa comissão é formada pelo Itacir João Fiorese presidente Alcidio Fernandes relator e o vereador Amarildo Tessara que é membro lembrando os senhores vereadores que para aprovação do projeto precisa de dois terços de dominação de via pública é uma discussão do projeto que acaba de ser leto ninguém já discutiu eu coloco em votação os vereadores concordam com sua redação pelo menos como estão está aprovado senhor presidente senhores vereadores tema para votação única requerimento número 067 2017 do vereador Itacir João Fiorese do PDT requerendo que se oficie a família de Judite Alma Gross Claus Schultz apresentando condolências pelo seu falecimento ocorrido no dia de hoje está definido o requerimento pedido de providência número 010 2017 da vereadora Silêncio Cato PSDB solicitando que se oficie ao tenente-coronel Renato Leandro de Medeiros comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar de Caçador que estude a possibilidade de disponibilizar uma viatura para atuar no distrito de Itacoara Verde em tempo integral com o propósito de trazer mais segurança àquela comunidade atendendo as ocorrências com urgência conforme abaixo assinado das famílias residentes naquela localidade em discussão pedido de providência que acaba de ser lido ninguém desejando discuti-lo coloque em votação os vereadores concordam com sua redação por menos como estão está aprovado a seguir fazemos a leitura das indicações a número de 387 do vereador Jair Paulo Fernandes do PSDB indicando que se realize estudo junto à Secretaria Municipal de Saúde para a instalação de câmaras de vigilância e segurança em todas as unidades básicas de saúde do município e no pronto atendimento PA em discussão em discussão a indicação que acaba de ser lida com a palavra o seu autor senhor presidente senhores vereadores vereadoras vice-presidente do PSDB em um ato demais pessoas aqui fiz uma indicação em fevereiro solicitando um estudo de viabilidade para a implantação de caixinhas de sugestões denúncias elogios pois seria um meio de monitoramento na qualidade do atendimento nas unidades de saúde não tive êxito então vejo que com esse monitoramento por câmeras de segurança é também um meio de coibir um mau atendimento por parte dos servidores e também abuso de pacientes essa medida visa garantir a maior tranquilidade dos servidores usuários desses órgãos municipais também temos recebido várias denúncias de mau atendimento isso não pode acontecer muitas vezes o cidadão só precisa de uma palavra de conforto um ânimo para chegar em casa melhor do que saiu ou a população não merece um bom atendimento nessa área também o que vamos coibir é que temos várias denúncias de mau uso do celular uso indevido do celular principalmente na recepção seria isso muito obrigado minha imagem não discutiu eu coloco em votação os vereadores concordam com sua redação pelo menos como estão está aprovado a indicação de número 388 do vereador Márcio José Farrapo do PMDB indicando que se determine ao setor competente que faça estudo de viabilidade para a instalação de um dispensador de senha junto a unidade básica de saúde central doutor Marcelino Juan Lhosa Rodrigues em discussão indicação que acaba de ser lida ninguém já discutiu eu coloco em votação os vereadores concordam com sua redação pelo menos como estão está aprovado a de número 389 dos vereadores Márcio José Farrapo PMDB e Adriano Pares PSDB indicando que se estude junto à Secretaria Municipal de Saúde a possibilidade da contratação de um médico pediatra para atuar junto ao pronto atendimento PA em discussão indicação que acaba de ser lida com a palavra do vereador Adriano senhor presidente fizemos essa indicação juntamente com o vereador Márcio como citado eu penso que o médico pediatra ele é justamente para atender as crianças hoje no Jonas não existe existe mas ele é um médico que fica de pronto aviso de sobre aviso então mas as crianças não não escolhem hora de ficar doente né então a gente pede que que seja destinado seja feita um estudo para a contratação do médico para dar maior suporte às pessoas que frequentam o hospital obrigado com a palavra vereador Márcio senhor presidente vereadores vereadores cito também as moças vereadoras né ao todo imprensa também Josete secretaria secretaria secretária educação Valdir né doutor cláudio também com a gente aí observatório é presidentes que são demoradores também moraliza uma boa noite pessoal também que nos assistem online através da página da câmara é vejo como importantíssimo essa indicação que fiz com o vereador Adriano Pares é diariamente muitas crianças principalmente crianças de colo né na sexta-feira quando eu fui visitar o PA tinha duas crianças de colo que estavam a mais de uma hora na fila acredito que três, quatro meses então é uma judiação né as crianças esperarem na fila todo esse tempo né com propício de pegar outros tipos de doenças e piorarem a situação então a gente pede aí ao secretário pessoal responsável né que deu atenção pra pra essa indicação né coitadinho dos nossos crianças as mães que levam os filhos aí passar horas com o filho no braço e chorando né então a gente pede aí uma atenção do secretário pra essa indicação e não só eu vereador Adriano mas principalmente a população de caçador vai ficar muito feliz e muito contente com certeza de né a nossa indicação ser atendida para o melhor atendimento das nossas crianças seria isso muito obrigado 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 eu só queria deixar mais umas colocações assim que aconteceu um fato com uma pessoa da minha família que ela precisou e ela me relatou esse fato que não tinha pediatra né então ela no Jonas não tinha pediatra ela se deslocou até o Maicê onde teve que pagar a consulta né aí porque não tinha ninguém disponível então eu tava namorando essa indicação fazia dias tava pesquisando pra não falar nada de besteira aqui pra fazer um pedido que pudesse ser atendido justamente aqui buscamos junto com o vereador Marcio buscamos aqui o apoio de todos pra que essa indicação seja atendida que vai beneficiar a população realmente né em especial as nossas crianças né que são como eu falei não escolhem hora pra ficar doentes então fica aqui mais uma colocação pra que o pedido seja aceito eu gostaria de sugerir aos senhores vereadores com todo respeito de que essa indicação fosse retirada nesta data e caso seja equívoca da minha parte o que amanhã venho e me desculpo mas até onde me recordo não existe na estrutura do município o cargo de médico pediatra logo vai ser uma indicação frustrada porque não tem como ser contratado então primeiro há a necessidade da criação do médico pediatra eu lembro quando foram foram feitas alterações na legislação do município onde nós temos a figura do médico 10 horas o médico 20 e o médico 40 aí nós na oportunidade foi criado o médico psiquiatra 20 horas pra atender um cáps e o médico psiquiatra 40 horas pra atender o outro cáps o AD e o cáps 2 também foi criado naquela oportunidade o médico infectologista pra atender o programa do do AIDS e é do ST então na realidade dá que um pouco em vez de sugerir a contratação de um médico psiquiatra fazemos como nós temos a figura pediatra desculpa fazemos obrigado vereador fazemos como ocorre no amanhecer aonde se tem o sobreaviso e aí também existe a necessidade da alteração da legislação até porque de caçador tinha nove pediatras oito dez anos atrás hoje tem seis quer dizer a a a população tá aumentando né e os nossos médicos em especial no tocando a pediatria tá diminuindo então talvez nós não tenhamos um profissional pra ser contratado 20 horas ou 40 horas ou especificamente no caso do PA 24 horas onde necessitaria a permanência então o sobreaviso pra que chegando criança ele fosse então contactado pra que pudesse prestar esse atendimento a criança então seria uma sugestão pra evitar que essa indicação seja frustrada ou daqui dois três meses ou prazo normal 60 ou 90 dias pra uma resposta vinha a resposta dizendo que não pode ser contratado porque não existe no quadro então a sugestão é que se analise o custo seria menor seria menor e quem sabe atendesse o anseio e o objetivo final da indicação dos senhores vereadores então apenas a título de sugestão como os senhores sabem eu não voto tá mas fica a minha sugestão pra que a gente proceda esse estudo e faça essa indicação na data de amanhã em outros termos então consulto os senhores vereadores eu acredito que de acordo eu já até sabia dessa questão presidente do sobreaviso existe um profissional que fica de sobreaviso lá conforme relatos da Secretaria de Saúde ele fica lá mas a questão é a seguinte é que nós precisamos que tenha alguém que trabalhe lá juntamente com os outros presencialmente né que esteja lá presencialmente mas enfim concordo com as suas colocações né eu da minha parte concordo com essa na colocação da indicação eu só gostaria de reforçar vereador que eu não sei qual foi a pessoa que lhe deu essa informação mas deixo aqui registrado porante todos que se ela lhe deu essa informação ela mentiu porque não tem como ter um profissional pediatra de sobreaviso se não existe no quadro a figura do médico pediatra se atém e é irregular então o objetivo é fazer a coisa de forma correta e que realmente atenda os anseios da população em especial das crianças como os senhores buscam com a palavra do Dr. Clani eu só queria contribuir no debate senhor presidente porque o município hoje já dispõe de legislação que regulamenta o sobreaviso e uma das características da realização do sobreaviso é serviços 24 horas então no caso o pronto atendimento ele é 24 horas mas esbarra no problema de que hoje a figura do médico pediatra enquanto profissional do município tem esse problema então é um caso a ser estudado mesmo se valendo dessa lei que regulamenta o sobreaviso no âmbito do território do município caçador com a palavra o Dr. Márcio de acordo senhor presidente e a gente levantou essa questão em discussão e que possamos discutir junto com o secretário a possibilidade de estar encontrando uma forma de estar contratando esse médico pediatra de alguma forma o PA atende não sei vou até atrás dessa informação de quantas crianças atendem por dia eu acredito que seria de muita importância para o povo um médico fixo pelo menos 12 horas para atender as crianças vou também atrás das informações do que precisa se é possível que eu acredito que seja possível a gente fazer um projeto alguma coisa no sentido para estar contratando esses médicos se não não conseguir na cidade o secretário o prefeito enfim busque alternativas para que a gente consiga está contratando médico fixo pelo menos 12 horas e um de sobreaviso acredito nas demais 12 horas para atender as crianças seria isso muito obrigado os senhores vejam como a situação é estranha e muitas vezes a administração pública a legislação acaba dificultando que as coisas realmente aconteçam nós temos a doutora Glaucia que é uma médica pediatra ela é concursada no município todo mundo que tem criança quer se consultar no posto Santa Catarina por quê? porque ela presta serviço naquele posto de saúde mas ela não é pediatra ela é uma médica clínica geral mas as pessoas buscam porque sendo atendida por ela ela não vai deixar de atender a criança então é marcado é agendado e acaba então de repente ela poderia até ser utilizada mas apenas as suas 20 horas não iria resolver e tivemos recentemente uma pediatra que estava na cidade e que acabou deixando o município devido a dificuldade nas suas condições de trabalho e aqui não vou entrar no mérito da questão porque é uma questão pessoal dela e acabou deixando o município então nós temos um pediatra a menos hoje no município de Caçador eu falei em 6 então talvez tenhamos apenas 5 então os senhores concordam para que seja melhor analisado e amanhã pode ser então está retirada a indicação a indicação de número 390 do vereador Adriano Pares PSDB indicando que se determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura que efetue a confecção de faixa elevada de pedestre após estudo de viabilidade técnica junto a guarda municipal na rua Antônio Vivam mas especificamente em frente a residência de número 638 no bairro São Cristóvão conforme as fotos em anexo em discussão a indicação que acaba de se ler com a palavra do seu autor só fazer um breve comentário senhor presidente que a gente insiste nas faixas elevadas a gente sabe que as respostas vão ser sempre as mesmas mas a população pede e a gente está aqui indicando se vai ser feito é um outro parecer mas com o tempo acredito que essas lombadas faixas elevadas aí serão feitas e é um benefício da população vamos esperar aí o estudo novamente para que seja feita e beneficie a população mais uma vez muito obrigado vereador mais uma vez com o objetivo de colaborar o senhor podia fazer um estudo de viabilidade técnica em toda a extensão da rua Antônio Vivam é uma rua longa e eu acho que ela merece atenção em 2, 3 trechos ali que fosse implantada a faixa elevada então em vez de fazer agora daí a semana que vem vem o vereador Marcos na outra semana então que já seja feito o estudo técnico de toda a extensão da Antônio Vivam se for necessário 2, 3 faixas elevadas que sejam confeccionadas a título de sugestão perfeito eu agradeço a sugestão é uma rua de muito fluxo é uma das principais ruas do bairro essa não é a principal o fluxo é enorme eu também tive alguns êxitos ali a gente pediu o comprimento ali pode ver que está tampado alguns buracos então foram feitos a gente agradece a sugestão e vamos fazer sim muito obrigado em Amazonas Cotila coloque em votação os vereadores que concordam com a redação com a alteração da redação sugerida permaneçam como estão está aprovada senhor presidente só citando que a indicação do número 391 ela foi retirada pelo vereador autor Neri Vezaro do PMDB a indicação do número 392 e a de 393 do vereador Amarildo Tessaro do PSTB indicando respectivamente que se determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura que efetua a operação tapa-buracos juntamente com a limpeza e a reedificação da Boca de Lobo na rua Milton César Pegoraro no bairro São Cristóvão ao lado da escola de educação básica doutor João Santo Damo conforme as fotos em anexo e a B ao programa de proteção e defesa do consumidor PROCON que proceda a fiscalização nos postos de combustíveis do município referente ao cumprimento da lei número 17.171 que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustível informar aos consumidores em local visível a todos os usuários se a gasolina comercializada é formulada composta de resíduos de destilação petroquímicos adicionados de solventes fabricada pelos formuladores devidamente autorizados por lei ou refinada completamente isenta de substâncias nocivas contidas no petróleo cru eliminadas pelo processo de refinação com seus respectivos preços discriminados em exclusão das indicações que acabam de ser lidas ninguém deseja discutir mas coloquem votação os oradores concordam com suas redações para o ministro como estão estão aprovados senhor presidente havendo tempo regimental se me concede a palavra sobre o meu pedido de providência aqui para o tenente coronel leandro medeiros da segurança da polícia na taquara verde eu acabo de receber a informação que é propositura do vereador Moacir da Agostini do ano passado então eu faço uso da palavra agora para convidá-lo para que assine juntamente comigo essa propositura outra vez já que é um pleito de sua autoria com certeza eu fico agradecido vereador e eu vejo assim além eu ainda implementaria além dessa indicação como foi pedido no passado para que também se arrume um local para esses policiais enfim ficarem lá na taquara verde e outra eu lembro que no mandato passado um dos policiais que ficava lá eles falaram que a viatura também tem que ter necessidade de que ela possa circular no interior então as vezes uma viatura muito baixa também não consegue fazer esse trabalho sabe fica como sugestão sabe mas fico agradecido com certeza senhor presidente então devido as citações do vereador Moacir eu solicito a retirada do meu pedido de providência para que a gente possa estar complementando amanhã volta a pauta da casa com as informações do vereador Moacir senhor presidente havendo tempo eu gostaria de fazer tem umas fotos para mostrar eu estive peço desculpas por lá eu estive na semana nessa semana sábado mais precisamente na parte da tarde devido ao fato de frequentar muito Videira Rio das Andes e tal o fluxo é intenso ali e a gente tem notado que uma empresa Adelaio Cresc Batista Batista ganhou a licitação para a roçada do mato em torno da rodovia das rodovias que cortam caçador nas divisas eu tenho o contrato foi de 51.400 então essa parte é 51.400 reais parece que foi o contrato da roçada eu tenho notado que é só o fato de uma crítica que possa ser construtiva para que a DR entre em contato e cobre as providências a roçada ela está acontecendo mas está ficando muito mato na beira da estrada os córregos estão entupidos então eu acho que se é para fazer uma roçada tem que ser feita melhor então desentupir as valas que estão cheias de mato aí fica melhor eu acredito que é só uma crítica construtiva não sei se eu posso nessa parte estar fiscalizando mas eu acredito que sim então por isso que a gente está aqui comentando então que seja feito aí entre em contato com o pessoal da roçada para que seja feita uma melhoria e o fluxo do trabalho seja melhor seria isso presidente eu sugiro vereador que se eu for conseguir organizar o material na data da manhã ou então nas sessões da outra semana que seja encaminhada essas fotos ao secretário da DR solicitado que você tome providência afinal de contas é dinheiro para nós ser do governo do estado nós somos fiscais estamos aqui em nosso município e estamos no nosso papel e eu acredito como ele disse um dia para mim quando eu fiz aquele pedido de providência em relação à escola Wanda Krieger que era para mim cuidar das escolas do município para deixar que o estado cuida ele mas de repente ele não sabe o que está acontecendo nas escolas do estado então talvez um auxílio uma orientação uma ajuda o senhor esteve e passou no local será que ele foi no local será que o fiscal da obra sabe que está acontecendo isso será que não existe a necessidade que o fiscal tomando conhecimento torna as providências em relação à empresa então sugiro fica aqui a sugestão que o senhor faça o mais breve possível um pedido de providências e encaminhe essas fotos ao secretário do desenvolvimento regional em Marrocha para entender o necessário tomar as providências cabíveis afinal de contas não somos cobrados para fazer o nosso papel porque não cobrar que faça uma deles também e obviamente quem sabe ele como já disse ele não tomou não teve a oportunidade de ter conhecimento assim o senhor está permitindo que ele tenha conhecimento e nosso serviço da mesma forma tranquilo obrigado senhor presidente não havendo senhores vereadores senhoras e senhores não havendo oradores inscritos agradeço a presença dos visitantes imprensa e convoco os nobres pares para a próxima sessão ordinária amanhã dia 11 às 19 horas e 15 minutos com a ordem do dia que será anunciada pelo vice-presidente expediente segundo a votação dos projetos apreciados em primeiro turno e palavra livre com o senhor Anderson Copini presidente da ONG Gato do Mato para apresentação do relatório de atividades desenvolvidas e novos projetos está encerrada a presença sessão pedindo a criação no cargo médio preciado no plano de carreira ajuda os homens mas eu pedi não é que se caso não tem que crie o cargo só mudar a redação da indicação que era não tem não tem que ser não tem que ser o o o o Obrigado.